Sobreposições! Essa é uma das referências mais fortes do inverno 2019. Hoje eu vou te ensinar quatro formas de usar essa tendência. Cardigan, essa aqui é uma peça-chave pra você ter aí no guarda-roupa de inverno 2019. Esse que eu estou usando é um modelo de malha denim alongado. Então ele é extremamente confortável, quentinho, né? Porque o inverno também precisa disso. E ainda te ajuda com alguns truques de estilo na hora de compor o seu look. Além de alongar a silhueta, ele também disfarça proporções. Então, por exemplo, se você tem um quadril um pouquinho mais largo, pode usar tranquila aquela saia ou aquele vestido justinho. E depois coloca o cardigan por cima que ele vai ajudar a afinar e você vai ficar maravilhosa no visual. É por isso que eu falei que você pode investir sem medo no cardigan pra esse inverno 2019. Essa é uma peça extremamente versátil e dá pra você usar numa combinação como essa, por exemplo. Agora eu estou com um vestido longo de malha denim por baixo e o cardigan também cai muito bem nessa produção. Tanto assim, por fora do cinto ou até mesmo colocando toda a peça aqui e fechando com o cinto pra dar uma cara ainda mais invernal. O blazer é uma peça atemporal e muito chique. Então cai sempre bem nos looks, principalmente agora nessa estação, né gente? Essa peça que eu estou usando é ainda mais especial porque é confeccionada em um tweed, que é esse tecido de altíssima qualidade. E ainda tem os aviamentos aqui frontais que dão mais charme e elegância pra peça. Os bolsos que também são funcionais. E aí fica muito fácil de você fazer uma sobreposição usando uma peça assim que vai te deixar linda, elegante e quentinha. Jaqueta bomber, que é essa peça, gente, com punhos. Olha, ela tem tanto aqui nos braços quanto embaixo. Essa é uma peça que tem uma cara mais esportiva. Então vai super bem pra aqueles looks do dia a dia, umas composições mais pro trabalho. Mas também você pode ousar um pouquinho mais, colocar um salto e até mesmo fazer algumas misturas. Como aqui, olha. Eu estou usando uma saia que tem uma pegada extremamente feminina e suave com essa jaqueta bomber que dá o contraste. E aí, já está pronta pra fazer as suas sobreposições de inverno? Comenta aqui embaixo pra gente, tá? E olha, semana que vem tem muito mais.